A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 6 de abril de 2023 e nós vamos ler os capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Ontem nós lemos uma história impressionante de como o Espírito Santo de Deus desceu sobre os gentios. Na verdade, lemos anteontem e ontem nós vimos a defesa de Pedro para essa questão, a perseguição de Herodes. E hoje, Herodes morrendo inclusive por não ter dado glória a Deus, é o que nós vimos em Atos 12, versículos 20. E hoje nós vamos ver a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele e o seu colega chamado Barnabé. Então nós vamos ler hoje capítulos 13 e também 14. Vamos nessa? Que o Espírito do Senhor agora nos tome com poder e com graça por meio da sua Palavra. Aquela que é poderosa e que tem poder para mudar o nosso dia a dia, a nossa realidade, a nossa situação. Em nome de Jesus. Vamos nessa? O Espírito do Senhor é que o Espírito do Senhor é que o Espírito do Senhor é que o Espírito quando você vê isso, o Espírito Santo direcionando. Gente, isso é para os nossos dias. E a falha não está em Deus, ela está em nós. Nós precisamos estar mais próximos do Espírito Santo, mais alinhados com Ele. E vejam, eles estavam adorando, jejuando. Esse é o caminho. Oração, jejum, busca a Deus, devocionais diários, momentos com Deus. Esse é o caminho. Para a gente não viver a mesmice espiritual todos os dias, mas estarmos alinhados com aquilo que Deus está fazendo. O que o Espírito Santo disse? Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, ou toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, ou Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o proconso Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O proconso, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunham ou se opunha a eles, procurando afastar o proconso da fé. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e, andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge, da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou a Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram à Antioquia, da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Olha só. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. suportou os maus costumes do povo durante 40 anos no deserto. E, havendo destruído sete nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei. E Deus lhes deu Saúl, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isso durante 40 anos. E, tendo tirado Saúl, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, Davi, né? Conforme a promessa, trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse, Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, A nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias, quando ordenaram Jesus. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado, da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse a corrupção, Deus o expressou desta maneira. Eu cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro Salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, tendo Davi no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus Cristo que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando, ousadamente disseram, Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja a salvação, a fim de que você seja para a salvação, até os confins da terra. Esses confins da terra somos nós, chegou até nós essa palavra de salvação. Maravilhoso, né? Versículo 48 Os gentios ouvindo isto se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia! Capítulo 14 Paulo e Barnabé em Icônio, a cura de um paralítico em Lídia. Paulo é apedrejado. Olha aí. E a volta dele para Antioquia da Síria. Vamos lá. 14, versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Barnabé e Paulo ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo-lhe que, por mão dele, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, como o apoio de suas autoridades para maltratar e apedrejar Paulo e Silas, Paulo e Barnabé. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, que nunca tinha conseguido falar, ou melhor, que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz, levante-se, direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Gente, isso é milagre. uma pessoa que nunca andou, como é que salta e de repente começa a andar normalmente? Meu Deus! Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente a da cidade. Trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade. Queriam oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgando as suas roupas saltaram para o meio da multidão gritando, Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto, mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe, a volta para Antioquia da Síria. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Piscídia, Paulo e Barnabé se dirigiram à Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para a Atália e ali navegaram para a Antioquia, onde tinham crido ou onde tinham sido recomendados as graças de Deus para a obra que agora tinham terminado. quando chegaram à Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto os olhos aos gentios e mostrando a eles a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Meu povo, esta é a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, e que esta palavra entre no seu coração e que ela lhes sirva de alimento, pois ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, Obrigado.